Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Alice Rocha, professora da disciplina Direito Internacional aqui na nossa Gran Família Gran UAB. E hoje eu trouxe uma dica para vocês sobre uma das medidas compulsórias que a sua banca adora cobrar ali nos exames da UAB. Estamos falando de extradição. Então, atenção porque extradição tem uma complexidade por trás, porque é um processo que começa na área administrativa, passa pela área jurisdicional e finaliza numa fase política de decisão do Presidente da República. Mas aqui para sua prova, eu preparei uma dica com os principais pontos que são importantes aí para a atuação do advogado privado nessa Seara. Vamos dar uma olhadinha então? Veja, primeiro é importante compreender que extradição diferente das demais medidas de saída compulsória, ela não é uma medida administrativa, ela é uma medida de cooperação internacional. Cooperação internacional entre Brasil e o país que está solicitando a entrega daquela pessoa sobre quem exista uma condenação criminal definitiva ou para fins de instrução em processo penal em curso. Então, muito cuidado. Sendo uma medida de cooperação, essa extradição vai exigir um tratado ou pelo menos uma promessa de reciprocidade e lembre-se, não é necessário ter uma sentença transitada e julgada. Ou eu tenho uma condenação ou pelo menos um processo de instrução em curso. Tudo bem? Além disso, vamos relembrar aqui que o Brasil não extradita brasileiro nato e o naturalizado somente por crime praticado antes da naturalização ou por tráfico de entorpecentes a qualquer tempo, tá? Isso aqui é um peguinha que eles sempre gostam também. Pois bem, no pedido de extradição, o Brasil recebe a solicitação, é feita uma fase de análise de requisito de admissibilidade. Na sequência, vem a fase chamada jurisdicional, onde o STF vai avaliar esses nove requisitos aqui. Quais são eles, professora? Dá uma olhadinha aqui. Primeiro, não se concederá extradição quando o indivíduo cuja extradição é solicitada for brasileiro nato. Atenção, ele tem que ser nato no momento do cometimento do ato que está motivando aquele pedido de extradição. Segundo, o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente. Portanto, é necessária a dupla tipicidade. Terceiro, o Brasil é competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado a extraditando. Então, se o Brasil pode fazê-lo, ele não vai extraditar. Quarto, a lei brasileira impuser ao crime uma pena de inferior a dois anos. Então, aquele crime de menor potencial ofensivo, o Brasil não extradita. Quinto, o extraditando estiver respondendo a processo ou já ter sido condenado ou absolvido no Brasil. Não importa a razão da absolvição, tá? Ah, ele foi absolvido por falta de provas. Não importa. Foi absolvido, não será extraditado. Sexto, a punibilidade estiver extinta pela prescrição. Só que aqui não precisa ter prescrito nos dois lados. Basta ter prescrito ou na lei brasileira ou do Estado requerente. Sétimo, o fato constituir um crime político de opinião. Isso aqui é um clássico, inclusive tem previsão na Constituição. Oitavo, o extraditando tiver de responder no Estado requerente perante tribunal juiz de exceção. E por fim, o extraditando for beneficiário de refúgio ou de asilo territorial, ok? Lembrando que depois dessa fase de análise desses requisitos pelo Supremo, encaminha-se o processo para o Presidente da República e este sim terá a decisão final sobre o deferimento ou indeferimento da extradição. Gostou dessa dica? Então, ó, já dá um like aqui no nosso vídeo, compartilha com o pessoal, siga o nosso canal. Por quê? Porque com isso você terá acesso a uma plataforma que tem conteúdos exclusivos e com certeza será um caminho bastante eficiente rumo à sua aprovação. Até a próxima!